Hoje vamos falar um pouquinho da participação da Espaços em Lazer no ambiente varanda mediterrânea aqui da Casa Cor, um ambiente muito bacana onde a gente conseguiu mostrar um pouco de tudo aquilo que a gente faz, de tudo aquilo que a gente executa e vai entregar aí na sua casa. Então vamos lá, vamos começar pela piscina, fizemos uma piscina bem híbrida aqui onde conseguimos demonstrar um espelho d'água com espreguiçadeiras, uma linda hidromassagem e também uma raia, tudo aquilo que a pessoa quer na casa dela. Trabalhamos também com uma iluminação bem natural, uma iluminação não muito forte, um branco morno que vai valorizar bastante o revestimento, trabalho, trabalhamos com revestimento da Rosa Grês, que é um porcelanato com 0% de permeabilidade, você precisa conhecer também. Agora vamos falar um pouquinho do mobiliário. Todo mobiliário da Espaços em Lazer é próprio para área externa, quando a gente fala área externa vai desde uma hora, uma área bem exposta que vai tomar sol, chuva até uma varanda coberta, porque às vezes a pessoa tem um apartamento, tem uma sacada, uma área não pode ser qualquer móvel, porque vai bater bastante sol, você vai querer lavar com uma certa frequência. Então aqui por exemplo, as espreguiçadeiras são uma mescla de alumínio com persintas sintéticas, o que permite a gente colocar esse mobiliário dentro de um espelho d'água. Os sofás, a mesa são uma mescla de madeira, madeiramento frejó com verniz especial que vai aguentar muito tempo de sol especial sobre ele, tá? E os tecidos acrílicos. Então esse mobiliário que nós estamos demonstrando aqui é um mobiliário para ficar no tempo mesmo, tá? O balanço, o balanço é uma peça coringa que a gente consegue trabalhar tanto no ambiente aberto, como no ambiente fechado e complementando a varanda, tá? Uma mesa muito bacana, também na madeira frejó, fazendo uma mescla de persintas e tecido sintético. O que que é legal desse tecido? Se cair um refrigerante, se cair alguma coisa que possa manchar, é muito fácil tá limpando, tá? A maioria dos líquidos não vão nem penetrar, mesmo que cair algum líquido que manche, você consegue tirar todo esse estufado, tá lavando, tá? Então quando a gente fala em mobiliário de área externa, é um mobiliário realmente diferenciado. A Espaços em Lazer é uma empresa muito completa, podemos dizer que é um shopping da área externa, então não podíamos deixar de executar também esse lindo pergolado em madeira, com uma palha de acabamento, muito bacana. A Espaços em Lazer executa decks e pergolados em madeira, tudo que tange a área externa, você vai encontrar aqui conosco. Então faça um convite a você, você que é de Ribeirão Preto e toda a região, vai ser um prazer enorme te receber em nossa loja, tomar um café, traga a sua ideia, traga o seu projeto e venha viver bons momentos. Espaços em Lazer. Cozinha de Ficar é o nome do espaço que eu criei para edição 2021 de Casa Cor Ribeirão Preto. Uma cozinha que traz acolhimento, aconchego. E para isso eu usei vários truques, entre eles a iluminação. Vocês não imaginam a importância da iluminação, as sensações que a luz traz. Então eu tenho vários pequenos truques que eu vou contar para vocês. Primeiro essas luminárias lindas de corda, que fazem, trazem toda aquela rusticidade, aquela coisa gostosa que a gente tem numa casa de fazenda ou na casa da avó. E essa lâmpada que tem um filamento diferente também faz todo sentido nessa luminária de cordas. Eu tenho uma iluminação muito interessante no teto. Eu criei esse teto preto e essas fitas de LED que refletem a luz, elas rebatem a luz para cima e fazem com que a cor que eu coloquei no teto fique ainda mais brilhante, mais luminoso. Então o laranja vira quase um amarelo, né? Isso traz o acolhimento. E aí também tem outro truque, o laranja, porque aí a cor faz muita diferença. A luz e a cor elas estão muito interligadas. Também por isso eu fiz uma fita de LED iluminando todo esse piso, que traz aquela sensação do terracota. De novo a gente retorna para aquela história da casa de fazenda, para a casa dos nossos avós. E essa iluminação rebatida no piso, ela faz com que o piso cresça, né? Ele fica ainda maior, mais bonito, mais interessante. Aí eu tenho a iluminação do nicho. E aí foi muito bacana, eu usei uma luz branca no nicho. Primeiro porque o nicho tem um cooktop, é um espaço para cozinhar, é um espaço onde você precisa ver adequadamente o seu alimento. Então ali eu precisava ter a luz branca. Além disso, eu consigo ver exatamente a cor da pedra. A luz amarela dá uma distorcidinha na cor. A luz branca não. Ela reflete absolutamente a cor da pedra ou a cor do que você está iluminando. Então esses pequenos truques fazem com que o ambiente fique ainda mais acolhedor e muito tranquilo. Uma cozinha que foi pensada para que as pessoas realmente fiquem nela. Tenham aquela sensação de acolhimento, aquele lugar gostoso, para a gente trazer de volta aquela sensação da casa dos nossos avós. Então eu espero que vocês tenham gostado porque a iluminação aqui fez toda a diferença. E meus agradecimentos enormes a Cia Luz Iluminato, que me ajudou no projeto e me forneceu todas as suas luminárias. Muito obrigada. No último dia 15 de novembro, nós finalizamos a terceira amostra de Casa Cor Ribeirão Preto. Foi um sucesso absoluto. Foi muito bacana com 45 profissionais. Trazer aqui para a nossa região mais uma amostra incrível, super acabada, super bem elaborada, onde todos puderam fazer uma visitação nesses quase dois meses de amostra. Então eu agradeço a toda Ribeirão Preto, a toda a região de Ribeirão Preto, a parceria que a gente tem muito grande desde o início com a Lelinha, com todas as mídias da cidade que nos apoiaram, para que a gente pudesse levar você a vir nos visitar, a conhecer, a comprar o produto, a fazer um passeio, a tomar um vinho, a fazer um jantar, a se divertir aqui conosco em Casa Cor. Fica desde já o convite para vocês para 2022. Nós já estamos trabalhando na amostra, a Casa Cor é um ano de amostra, onde a gente trabalha bastante para preparar para você nos visitar novamente. Até a próxima!